Para rebolar Quando pula, treme o chão Vamos dançar com a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu Limitando a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu A elefanta Bila Bilu Ela pula para dançar Ela pula para rodar Ela bate forte os pés Vamos dançar com a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu Limitando a Bila Bilu Bila Bilu Bila Bilu Bila Bilu